Tachão e limitador O nosso professor novamente vai explicar como é que faz para frear o carro na hora que chega num comércio Isso mesmo, Thalita Mostra aí, Diego Vamos lá, Thalita Limitadores, nós temos três modelos, tá? Dois em resina e um EVA Tá Eu vou explicar primeiro de resina, o menor De resina, a fixação dele é feita com o parafuso, tá? Aqui os locais para você estar colocando o parafuso Dos dois modelos, um maior e um menor Fixação deles, vai fazer o furo no chão e usar uma das duas resinas Ou a mais líquida ou a mais densa Quando é que eu defino qual das duas eu vou usar? Vai depender do solo que você está furando Normalmente é utilizado a mais densa Mas a mais líquida, se você for colocar num solo mais poroso, pode-se usar a mais líquida A absorvição da resina é mais fácil e é melhor A cura da resina Tá Quanto tempo, Diego, depois que eu faço a instalação que eu já posso utilizar? Normalmente o pessoal dá 24 horas para a secagem Mas pode-se julgar 24 horas total a cura Tá Tá? Para estar secando, porque ela vai ficar fechada e abafada Então a evaporação do solvente da resina demora mais um pouco Tá Esse aqui é o de EVA Normalmente usar em locais fechados, condomínios Em locais que não tem como a pessoa ter uma carga tão alta de força Porque a instalação dele é com uma cola de contato ou uma dupla face Algumas pessoas utilizam ele solto, tá? Mas questão de comodidade para não bater na parede da casa, na garagem do seu condomínio Ou você tem um barranco, né? Não passa com o carro direto num degrau Não vai querer se matar, não vai dar Agora, Diego, esse que é mais resistente Isso Quem são os consumidores desse tipo de limitador? É uma empresa que tem um estacionamento, correto? Isso Padarias, mercados, farmácia, tudo que tem um local para um estacionamento para os seus clientes Sempre colocando esse limitador com a distância correta Para não ter um problema de um cliente encostar à frente do carro na parede do comércio Ou até mesmo onde tem uma calçada que tem passagem de pedestre Para não ter a pessoa colocar a frente do carro na calçada Não, e tem até as empresas que tem a entrada com o estacionamento na frente, né? Exatamente Porta de vidro, então esse limitador também serve para não bater na porta, né? Isso A gente vê até a pegadinha que a pessoa entra com o carro, não sabe, pede O pé, né? E acelera e entra no comércio Isso ajuda? Ajuda em uma hora Ótimo E esse é tachão, certo, Diego? Isso Isso aí é utilizado normalmente Eu vou, estou falando em condomínio, tá, gente? Que é o que eu utilizo assim mais Esse aqui é o tachão bidirecional Tem um refletivo dos dois lados, tá? Porque isso aqui normalmente o pessoal vai colocar, dividir uma faixa Que vai para a garagem, outra que sai da garagem Então eles fazem uma faixa, uma só no meio Tanto para quem vem, como para quem vai Então vai refletir da mesma forma, tá? E dá para usar ele também como, por exemplo, uma lombada, por exemplo, Diego? Tipo, para fazer com que... Uma redução de velocidade Isso Muitas pessoas utilizam tanto esse aqui, que é o mono Que só tem um refletivo Que é para uma direção só Para o pessoal diminuir a velocidade Para ter noção E esse aqui é divisão de faixa Normalmente o pessoal vai dividir Três faixas Aí usa esse que é menor para não... Isso, também bidirecional Com refletivo dos dois lados Tá Tem desse nessa outra opção ou não? De... De... A faixa só Desse pequeno com uma faixa só? Tem, mas pouco usado Tá? O pessoal prefere mais no bidirecional Com os dois pontos Todos eles com parafuso em resina, tá? A peça, parafuso em ferro Com a fixação Fixação dele, pessoal Da mesma forma que eu falei Do limitador Do limitador Ou denso ou líquido Normalmente o pessoal usa o mais denso Que é uma cola mais grossa Mas pode-se usar líquido também Tá Existe legislação Para a instalação Desse tipo de material? Ou não? Não É opcional Eu tenho condomínio Quando eu sou síndico do condomínio Eu não preciso olhar Nenhuma legislação para instalar? Não A pessoa vai instalar Conforme a necessidade dela, tá? Sente que aqui passa a bicicleta Com um monte de criança Não tem uma norma Isso aí É mais uma sinalização Uma preocupação Para não acontecer Algum acidente Ou até mesmo A pessoa não vê Uma sinalização De um parque Que para a bicicleta A pessoa não vê a noite Escuro Pelo menos isso aí vai refletir Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Ativa o sininho Deixa seu like Ou manda sugestão de vídeo Vem pro canal Tchau 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 Obrigado.